No portal do Superior Tribunal de Justiça, através da Central do Processo Eletrônico, é possível que os advogados peticionem no STJ e façam acompanhamento. Tudo pela internet. Se você é advogado e precisa enviar uma petição incidental no sistema da CPE, esse vídeo vai te ensinar a usar a ferramenta online. Acesse o portal do STJ através do endereço stj.jus.br. Na página principal do site, no canto esquerdo da tela, clique no link Central do Processo Eletrônico. Faça o login usando o seu CPF e a senha gerada no momento do cadastro. Se preferir, você também pode inserir o seu certificado digital. Pronto! Você já está navegando no sistema da CPE. No perfil Advogado, no menu localizado à esquerda da tela, você visualiza as opções de peticionamento. Se já existe um processo tramitando no STJ, clique em Peticionamento Incidental. Nos dados da petição, inclua a classe e o número do processo ou de registro no STJ. Após preencher um desses campos e clicar duas vezes na tela, os dados do processo vão aparecer à direita. Confira as informações e depois selecione o tipo de petição. Aqui, você vai encontrar uma lista de 36 opções de petição incidental, com sigla, descrição e valor das custas de cada uma delas. As petições com prazo merecem atenção redobrada. Cada uma possui um padrão de resposta que precisa ser observado. A classificação correta da petição vai agilizar o processamento do feito no STJ. Você pode ainda incluir outro advogado na intimação após selecionar a petição desejada. Em seguida, defina a parte peticionante. É possível ainda colocar outras partes. Basta clicar aqui e preencher o CPF ou o CNPJ. O próximo passo é a inclusão dos arquivos, seguindo as instruções destacadas em vermelho. Dessa forma, você garante que os documentos sejam carregados corretamente. Clique na tela para selecionar os arquivos que devem estar devidamente nomeados de acordo com o tipo de documento enumerados na sequência correta. Se precisar alterar a ordem, use a caixa à esquerda da identificação. Para cada documento enviado, especifique o tipo de peça. Caso queira visualizar um arquivo, basta selecioná-lo. O documento será aberto à direita da tela. Reveja todos os procedimentos feitos por você. Se tudo estiver correto, clique no botão Resumo e Envio. Você irá visualizar a página contendo todos os dados da petição. Verifique novamente as informações e clique em Enviar petição. A confirmação de envio e o protocolo serão encaminhados para o seu e-mail. Com o número sequencial informado, você vai poder acompanhar a situação da sua petição a qualquer momento no menu Minhas petições, de maneira confortável e segura. Com o primeiro volley de envio e o apoio, você vai poder acompanhar a sociedade 10 classes. Vai encontrar uma pessoa uma essa o seu e-mail. Com o primeiro prevalence, reino Ver na época de me que está melhor.